Fala meu povo, Nose aqui outra vez e sim, mais Red Dead Redemption pra vocês, estamos aqui com o Joe Marston Aonde que nós estamos? Aonde que nós estamos? Vamos olhar aqui no mapa pra ver se a gente tá em armadilho Não, não estamos em armadilho, estamos em McFarlane Ranch As missões da Bonnie, eu acredito que agora o jogo vai ficar um pouco mais interessante Eu acredito mesmo, porque os dois primeiros episódios a gente teve bem pouca ação Eu tenho inclusive uma recompensa pela minha cabeça aí, que tá custando 3 dólares Ou seja, eu não tô valendo nada Vamos pegar logo a missão da Bonnie aqui, porque aqui agora vai ser dinamismo, dinamismo total Vamos lá, vamos ver o que acontece Eu ouvi sobre seus planos, Mr. Marston Ele tá tentando reconstruir a vida dele, como ele disse, né Ah, ela quer mais intimidade, né Mas ele é casado, né A gente sabe que o John Aí, ó Ele é casado, tem um filho Teve uma filha e morreu Ele era de uma gangue Roubava bancos, trens Sequestrava pessoas, matava pessoas E Bill Williamson, aquele cara que atirou nele no primeiro episódio, tava na gangue também Pra você ver É o mais curado aí o John Fala sério, hein O cara só tem coisa ruim pra falar A mãe do cara é uma prostituta Eu acho que é a mãe, né Pelo que eu vi ali rapidamente Muito longa, cutscene Diz que só que eu vou ter matado pessoas Eu tento ir embora Ah, eu disse muito muito, Bonnie Eu sou um atendido Sentido aqui para fazer tudo que eu posso fazer bem Matar um homem Em sangue Para que outro homem possa fazer a sua parte Para cortar crime em uma área E um homem rico Pode ser governador Em trás dessas promissões Nossa, velho Eu quero ação, mano Nossa, velho Eu quero ação, mano Nossa, velho Eu quero ação, mano Nossa, velho Agora ela vai pedir ajuda O que você quer? O dinheiro? O que você quer? Dinheiro? Não 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 Vamos lá Espero que não seja mais essa missão Mais nenhuma missão chata pra caramba Vamos montar no nosso cavalo lá Parece que a gente vai fazer alguma coisa com vacas Porque eu entendi Vamos lá, Bonnie Chega de diálogos Eu quero dar tiros Só segui-la, velho Porra, galera Quando essa série emplacar Vai ficar muito bom, velho Não 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 deixem de assistir essa série Porque vai ser Foda Bagarai Vamos lá Ah Good to see you too Ah Volva-se na posição The Herd Eu não sei o que é herd, cara Mas eu acredito que Deve ser o curral, né O pasto Sei lá Herd the cross Out of the pen Beleza Na verdade Eu acho que eu tenho que Como se diz na linguagem da roça Tanger O gado, cara Eu sou um ótimo Tangedor de gado Eu espero, né Pronto Beleza Olha, tem aquelas flores ali A gente pode colher essas ervas também Se eu não me engano Foi o primeiro jogo Que usou isso, né Velho Colher ervas e Esfolar animais Pra vender o couro Se bem que O Far Cry 3 Fez isso Mas o Far Cry 3 Dava uma utilidade Tremenda pra isso, né Far Cry 3 Tô louco pra pegar esse jogo Opa E agora Ganhei Oito de dinheiro Já fiz a missão Cara Sério Vamos ver aqui Se a gente pode caçar Alguma coisa Cadê Ó O passarinho Passou na minha frente Aqui, velho Bom Não vamos Não vamos caçar Passarinho, né Velho Bom O que é que nós vamos fazer aqui As missões da Bonnie Estão muito chatas Mas eu vou fazer Porque Eu sei que é ela Que me dá o laço Ah, mano Na moral Esse maldito Tá voando Não dá pra ver De onde ele tá voando Não dá pra tirar ali também Que droga, mano Quero Fico vendo os passarinhos Não mate passarinhos Na vida real, tá, galera Mate no jogo Se você tem vontade De matar passarinhos Mate aqui no jogo Mas na vida real Não é legal, cara Quase que eu ia matando, hein Deixa pra lá Então vamos lá Na Bonnie de novo E ver o que mais A gente tem pra fazer, né Porra, velho Que saco Tem agora muito pouca ação Mas lógico que o jogo Vai dar uma reviravolta Quanto a isso Não se preocupem Porra Tenho que voltar Às nove horas Da manhã Deixa eu ver Que horas são agora Vou pagar aqui Minha recompensa, galera Pra livrar o meu nome E limpar o meu nome, né, velho Finalmente, né Paguei Prontinho Agora não tem mais nada Que eu possa me preocupar Eu sou um homem limpo E tenho dois dólares agora Pra fazer O quê? Tipo assim Ó, meu amigo Você pode me levar Em armadilho? Porra, velho Ride Eu não quero roubar Pronto Beleza Tá, eu não tenho dinheiro Pra pagar Pra ir pra armadilho Porque lá tem umas missões legais, cara Mas eu quero ir E aí, como que faz? Ah, eu não tenho dinheiro Pra pagar Então deixa pra lá Que saco Vai ter que ser a base Do pluft mesmo, hein, galera Então a gente se encontra Em armadilho Pluft Eu voltei aqui um pouco antes Do normal Eu voltaria em armadilho Mas geralmente Acontecem coisas No No Red Dead Acontecem coisas No Red Dead No meio do caminho E aí Eu pretendo Mostrar pra vocês Essas coisas Que acontecem Porque podem acontecer A qualquer momento Podem também não acontecer Mas eu aproveito Não utilizo o pluft Mas vou falando E conversando com vocês Quero saber o feedback De vocês quanto a série Vocês estão gostando Vocês querem que eu continue Fazendo Ride The Redemption Vocês tem alguma outra sugestão Lembrem que a gente tá Com muita série no canal Mas eu tô tentando focar Nos da Rockstar Porque é o nosso aquecimento Pro GTA V Não esqueçam disso O GTA V Vai entrar no canal Óbvio Eu vou fazer Assim como o State of Decay Muitos episódios Seguidos de GTA V Porque Vai ter muita coisa Pra mostrar Durante o jogo E eu não sei se eu vou colocar Exatamente onde a gente parou Todos os episódios Mas Fazer Mostrar Todas as funcionalidades do game A isso Com certeza Eu vou fazer Chegamos aqui em armadilho Então temos que tomar cuidado Opa E vamos lá Ele é o xerife da cidade E nós vamos ajudá-lo Você vê aí a cela de um presídio Presídio não né É o escritório do xerife Tem uma cela e sempre vai ter um preso Você tem um visitante Esse que é o xerife Ele tem uma estrelinha né Calma Você E o que você quer? Meu nome é John Marston Você queria falar comigo Ah você queria falar comigo Ah você queria falar comigo no caso Eu lembro que A Bonnie falou né Que parece que o cara queria falar com ele Uau Eu acho que porque Nós estamos em negócio da lei O cara fica cuspindo mano Que nojo Você é aquele cara Da companhia de transporte Não Eu sou de Fort Mercer Fort Mercer Eu tenho um dos meus filhos Williamson Eu tenho um dos meus idiocos Que dão o Marshall um nome ruim Oh não Põe sua arma É Marshall o nome dele Mandou o subordinado dele Abaixar a arma né Que ele deve ser tipo um subxerife Sei lá como chama isso Sim senhor Escute Esse cachorro não é tão brilho Mas ele parece leal John Marston Ele elogiou O subordinado do xerife Diz que ele Pelo menos é leal Não tem muita cabeça Mas Olha aí Ele tá oferecendo o serviço dele Pra pegar o bandidão né E pediu ajuda na verdade Do xerife de armadilha Ele está no outro país Acabou de falar Que ele não Ele tá no país Eu acho que o jogo Se passa mais ou menos Na fronteira Dos Estados Unidos e México Ele diz que o trabalho dele É manter essa cidade Em segurança E não o país inteiro Os três países Que fazem divisa Ele tá dizendo que faz o que pode Pra manter a cidade mesmo A salvo Ele está no outro país Mas ainda é cedo, Ed. Dê-me um pouco mais de dias, ajuda-me mais. Tudo bem, vou te dizer o que. Então vamos discutir com o Williamson. Você é persistente, pequeno cus, não é? Você é persistente, hein, cara? O que ele falou? Vamos lá. Acompanhe o marcha do salão. Então vamos para o salão, agora vamos logo, né? Vocês já me disseram aí que meu cavalo eu chamo com a setinha de cima aqui do... do pad, né? Ó, parece que o cara ali é um meio ladrão, hein? Vamos segui-lo. Ó. Vamos tentar persegui-lo, né? Assoviou, parece que... Assoviou pra quê? Tá, mandou montar. Tá mandando não matar o Walton, no caso. Só pra segui-lo mesmo. E eu tô segurando o A apenas e movendo as direções. Porque a velocidade ele vai manter a que o... o que o Marshall mantiver. Eles vão seguindo por aí. Eles vão seguindo por aí. Tô louco pra começar a dar muito tiro aqui, hein, galera? Ó, tá falando da gente parar e a gente vai dar uma olhada mais de perto. Acho que desmontado do cavalo. Aí, exatamente. Eu acho que agora sim vai ter um pouquinho de ação, hein? Opa. Ó, parece que nós temos companhia, garotos. Parece que a gente vai atirar agora e vai pegar esses bandidos. Take cover. Se proteja. E eu vou me proteger e vou atirar. E vocês vão ver o Noose em ação. Cadê? Cadê? Ah, fala sério, hein, velho? Já dei um tiro no cara. Não sei se ele morreu. Morreu. Bem real. Opa! Tem um cara aqui! Pensei que tinha mais um. Vamos pegar aqui o loot no corpo dele. Vou de novo aqui pro cover. Uhul, belo chumbo, hein? Tem outro ali que se botar a cabeça vai morrer. Mais um na cabeça. Ó, Noose é profissional do headshot, né? Vamos pegar o fora da lei atrás da casa. Pelo menos é isso que diz a missão, né? Eu já peguei, na verdade, cara. Eu dei um tiro na cabeça dele. Vamos lá, ele deve estar lá dentro, né? Ó, ele tá aqui. Nossa, dei um tiro na barriga do cara, mano. Peguei a arma dele. O life do John tá voltando aos poucos. Dei um tiro e tá massa esse negócio de escopeta. É muito bom, hein, cara. Muito bom você ter uma espingarda logo aqui. Parece que acabou. Parece que acabou, finalmente. Você não é um mau atirador, Mr. Marston. Você não é um mau atirador, Mr. Marston, ele falou, né? É, perguntou porque que não trabalha pela polícia. Ele disse que não é um policial. Eu vejo você logo, Mr. Marston. Eu vejo você logo também, garoto. E a partir de agora eu espero só missões com tiroteios, com bandidos, com coisas boas e coisas ruins que a gente vai poder fazer. O jogo também tem um sistema de escolhas, que eu me lembro. Parece que aqui no mapa ficam gravados aqui uns xizinhos ali no mapa, tá vendo? Um xizinho um pouquinho mais escuro. Perdi 100 de honra. Eu não sei por que que eu perdi 100 de honra. O que foi que eu fiz? Eu não sei o que foi que eu fiz pra perder esse 100 de honra. Se você souber, coloca aí nos comentários, tá, galera? Então, deixa eu ver aqui só mais um xizinho que eu posso pegar aqui. O cara tá aqui. Peguei mais. É sempre bom ter um pouquinho mais de grana, né? Pra pelo menos viajar de fast travel. E não perder tanto tempo com os plufts da vida. Vamos lá, aqui tem mais uma arma. Beleza. Vamos chamar nosso cavalinho. E é isso aí. Opa, eu tô vendo alguém. Eu vi, mano. Eu vi, rapaz. Vai, sai daí, mano. Eu tô errando os tiros do veado. Não, de novo. Eu acertei esse tiro, velho. Ah, bom. Agora ele caiu. Finalmente. Finalmente. Cadê? Tá aqui. Vamos lá. Pegar a pele do animal. Mostrar o sistema de esfolamento. É um pouco magento aí. Não é uma cena muito agradável de se ver. É um pouco forte. E aí ele é carcaça. Como que fica sem pele. É mais ou menos assim mesmo na vida real, galera. Então, galera. Eu acho que é isso. Eu acho que por hoje é só. Mas eu vou continuar a série. Vou continuar a série até essa porra começar a ter muito, muito, muita ação. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá acontecendo alguma coisa ali. Deixa eu ver o que é. Qual o caso? Tem alguém atirando em alguém? Tô ouvindo mesmo? Tem alguém atirando em alguém. Matou alguém, cara. Por que você matou o cara, mano? Vamos aproveitar, né? Pegar o que ele tem. E aí? Olha o nose ladrão, cara. Pega o loot aí. Pega o dinheiro. A arma. Horse pews. Ótimo. É... O cara era tipo da polícia, velho. Olha lá a estrelinha aqui no peito dele. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha. Favorita. Se inscreve no canal se você não tiver. Me adiciona no Facebook. Porque a gente bate papo super legal sempre. E um abraço. E até a próxima, galera. Se Deus quiser. Valeu. Um abraço. Fui.